Um lugar, nós dois e as estrelas E o escuro me fez descobrir Estava ali o que eu tanto esperava E os teus olhos a me refletir E o desejo chegou de repente E o meu mundo parou nesse olhar Nada mais importava pra gente Nos teus braços deixei me levar Onde eu errei A falta que você me faz, ninguém me fez Só penso em ver o seu sorriso outra vez E o céu no teu olhar Eu hoje conto passos nessa escuridão E tudo ao meu redor não faz sentido algum Se você não voltar E o desejo chegou de repente E o meu mundo parou nesse olhar Nada mais importava pra gente Nos teus braços deixei me levar Onde eu errei Onde eu errei A falta que você me faz, ninguém me fez Só penso em ver o seu sorriso outra vez E o céu no teu olhar E o céu no teu olhar Eu hoje conto passos nessa escuridão E tudo ao meu redor não faz sentido algum Se você não voltar Se você não voltar A falta que você me faz, ninguém me fez Só penso em ver o seu sorriso outra vez E o céu no teu olhar Eu hoje conto passos nessa escuridão Eu hoje conto passos nessa escuridão E tudo ao meu redor não faz sentido algum Se você não voltar Se você não voltar Se você não voltar Se você não voltar Eu hoje conto passos nessa escuridão 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 Obrigado.